Meu nome é Fernando da Silk, fotinho padrão ali para quem me conhece, tem algumas redes ali para quem quiser me adicionar, eu trabalho como desenvolvedor front-end, eu sou de Joinville, colaboro também no projeto Nodin Framework, que foi desenvolvido pela comunidade Wordpress Brasil, escrevo alguns posts no TudoProWordpress de vez em quando, e tenho um blog em da2k.com.br, porque esse 2 lembra que a pronúncia do meu nome é Dachuk, então o 2, tchu, só para quem fica perguntando o que é aquela coisa. Então assim galera, a primeira coisa quando a gente começa a desenvolver um site, quando a gente vai desenvolver alguma coisa, com Wordpress principalmente, a primeira coisa que a gente tenta focar, o que a gente procura pensar melhor, tanto na hora de desenvolver, como na hora de entregar, é pensar em performance. Então, tipo assim, a gente vai querer um site rápido, a gente quer um site que seja ágil, tanto na hora da gente desenvolver, como ele tem a performance também na hora da gente entregar para o cliente, na hora do usuário que ele vai acessar o nosso site, que o nosso site seja rápido. Então, você quer que ele passe em todos os testes lá do Google PageSpeed, você quer que ele tenha todo tipo de performance possível, só que hoje como que você faz isso? Qual que é o melhor caminho para você buscar performance no teu desenvolvimento e para entregar o resultado melhor? Então, você vai usar algumas ferramentas, não essas, não é as ferramentas adequadas, mas a gente vai tentar usar algumas ferramentas para agilizar esse processo de desenvolvimento e algumas delas eu queria colocar aqui, no caso tem o JavaScript Compressor, você está escrevendo JavaScript e você vai entregar o JavaScript minificado, aí você vai lá no site do JavaScript Compressor, colar o teu código JavaScript e ele vai minificar para você. Você quer testar qualidade de código, você vai usar o JS Hint, no caso, para testar qualidade, então você vai passar o teu JavaScript aqui, você vai fazer teste, você vai usar o Jasmine, você vai usar o QUnit, isso tudo falando na questão da parte de desenvolvimento, mais o front-end, de CSS, de JavaScript. Então, você vai usar um pré-processador, você pode usar o estilo, você pode usar o CSS, se você quer fazer compressão de imagem, tem o Compressor.io, que você pega as suas imagens e sobe nesse site e comprime elas para você, para que o desenvolvimento seja mais ágil, para que o site carregue mais rápido. Você vai usar uma ferramenta de controle de diversão também, para você, digamos, poder trabalhar em equipe, conhecer, ou quando você estiver trabalhando com outras pessoas, ou sozinho mesmo, para você ter controle do teu código mesmo, você vai trabalhar com controle de diversão. Só que você para e olha, meu, mas é muita ferramenta, é ferramenta para caramba que você tem que parar e, né, tipo, você tem que parar o que você está fazendo tudo, você terminou de escrever o teu JavaScript, você vai lá e tem que minificar, escreveu o teu CSS, vai lá e tem que minificar. Então, tipo, cada vez você tem que fazer alguma coisa assim, então, gente, é coisa para caramba, você pega e desiste, meu, não quero mais, vou entregar o meu site assim mesmo, vou entregar o JavaScript assim mesmo, sem comprimir, só que isso acaba gerando um problema. Então, por que a gente não automatiza isso? Por que a gente não usa um processo, né, que nem a criança ali, esperta, né, usa um processo de automatização. Então, assim, automatização não é sobre ser preguiçoso, tá? Automatização é sobre ser eficiente. Foi uma palestra do Ed Osmani que eu ouvi, então, assim, querendo ou não, todo desenvolvedor é meio preguiçoso, porque você quer otimizar o máximo possível daquilo que você faz, só que não é preguiça, é porque realmente você quer fazer o negócio acontecer mais rápido, você não quer perder tempo refazendo aquilo que você já fez uma vez. Então, o que a gente vai usar para poder ter esse resultado? O Node.js, hoje, ele vai te trazer essa facilidade, tá? Para quem não conhece o Node, acho que é difícil, tem alguém que não conhece o Node.js? Nunca ouviu falar ou nunca trabalhou? Ah, tem bastante gente. Então, o que é o Node.js? O Node.js, ele é um JavaScript que ele roda do lado do servidor, tá? É como se fosse o PHP, só que ele roda do lado do servidor. Você roda JavaScript do lado do servidor, ele roda em cima do motor V8, que é usado no Google Chrome, que foi criado pelo Google. Então, os caras conseguiram fazer uma mágica tão grande que você consegue escrever código JavaScript, que executa do lado do servidor e compila para o cliente, tá? E o Node.js, ele é isso, ele é uma plataforma criada para I.O. Ele tem uma concorrência, ele trabalha com concorrência bem grande, ele é single thread, então, tipo, ele trabalha numa única thread, só que ele trabalha com concorrência. Tudo que você faz nele, ele tem callbacks de retorno para você saber quando ele executou uma ação. Então, isso faz dele uma plataforma muito rápida para você poder trabalhar com outros, com qualquer ferramenta, ou com qualquer coisa em cima dele, você consegue, tipo, fazer milhões de coisas e trabalha muito rápido. Um site, por exemplo, que tem acessos, mil acessos, por exemplo, milhões de pessoas acessando simultaneamente, ele trabalha muito bem com isso, tá? Com essa questão de acesso simultâneo. Então, assim, para você ter o Node instalado, você vai clicar naquele botão install ali, ou vai baixar ele. Quando você baixa o Node, você vai ter o comando Node disponível no teu terminal, tá? Então, aqui, a gente vai usar basicamente o terminal. Tem alguém que não usa o terminal para nada aqui? Quem usa o terminal hoje para desenvolver? Para usar git? Ah, bacana. Então, a maioria já usa. Então, assim, você vai usar, para usar o GUP, hoje a gente vai usar também o terminal, tá? Então, a hora que você baixar o Node, ele tem para qualquer sistema, tem para Windows, para Linux, para Mac, tá? Você vai baixar o Node, ele vai deixar disponível esse comando no teu terminal e o comando npm. O que é o npm? O npm é o gerenciador de pacotes do Node. Node. Ele vai gerenciar todas as dependências do teu projeto que você for usar com o Node.js. Ele gerencia as dependências. É como o gerenciador de pacotes do seu sistema. Por exemplo, você tem lá no Linux o I1, no Ubuntu tem o apt-get, você tem no Mac o ports, o brew e tal. No Windows tem o... não tem, né? Não, no Windows não tem. Inclusive, acho que se tivesse no Windows, acho que seria mais ou menos algo assim, né? Queria gerenciar os pacotes e tal? Mas brincadeiras à parte, pessoal. Para você instalar um módulo no Node, como é que você faz? A gente vai começar por esse comando, npm install e o nome do teu módulo. Ou npm i, que é um alias para o install e o nome do teu módulo. Então, para a gente usar o Gulp, o que a gente vai fazer? Vamos instalar primeiramente o módulo Gulp. Dá para ver bem aí o comando ali embaixo? Dá para ver bem aí atrás? Dá para ver? Que eu fiz todos os comandos embaixo, então se não der para ver. Aí depois eu vou ter que ver a palestra. Então, assim, npm i, aquele menu G significa que ele vai instalar globalmente na tua máquina. Então, por exemplo, você tem um projeto específico, você vai, digamos, usar o Gulp para cada projeto que você for desenvolver. Em cada projeto você vai instalar o Gulp e você vai usar as dependências que você precisa. Nesse caso, eu estou instalar o Gulp globalmente, para que eu possa ter o comando Gulp no meu terminal. Então, em qualquer lugar do meu terminal que eu for digitar Gulp, ele vai buscar esse módulo Gulp ali. Beleza? Então, a gente vai criar uma estrutura básica de projeto. Vou mostrar para vocês como que a gente cria um projeto com Gulp. Vamos ter uma estrutura básica, vai ter um diretório Gulp.js. A gente vai precisar basicamente de dois arquivos, que é o Gulp.file.js e um package.json. Esse comando npm init, o que ele faz? Ele cria um package.json para você, direto na linha de comando, e ele vai fazendo umas perguntas para você, como o nome do projeto, a versão do teu projeto, descrição. A gente não vai precisar disso, muito disso, porque o que a gente vai usar, o Gulp, vão ser para outras tarefas. Você não vai criar um módulo para o Node e disponibilizar ele. Então, você basicamente não vai precisar dessas informações. Dessas metainformações. Mas, é interessante você saber que é fácil você criar. E você pode criar, digamos, um package.json mais ou menos assim. É um JSON mesmo. É um objeto JavaScript lá. Você vai colocar algumas metainformações, como name, version, description. No site do npm tem mais informações sobre o package.json. Então, se vocês quiserem saber mais sobre ele. No site do npm, js.org. Tem mais informações lá a respeito dessas metainformações aqui. Então, para que a gente vai usar esse package.json? A gente vai usar o package.json. É ele que vai gerenciar todas as dependências do nosso projeto. Aquela hora a gente instalou o Gulp, digamos, em forma global. Na máquina toda. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar ele de forma local. A gente vai usar aquela flag ali, menos menos save dev. Para instalar o Gulp. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar o Gulp. Ele vai criar uma área de dependências aqui. Dev dependencies. E ele vai colocar o Gulp. A última versão do Gulp que você, na hora que você instalar. Ele vai colocar ele para baixar. E mais para frente eu vou explicar porque ele faz isso. E aqui, no Gulp.file.js, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o require dos arquivos e vamos fazer o Gulp funcionar. Então, aqui é o primeiro teste que a gente vai fazer. Vamos ver como é que ele funciona. Você vai acertar uma variável. Isso aqui é JavaScript. Então, var Gulp, require Gulp. Que ele vai pegar... Só esqueci de colocar um print ali. Que o Node... Na hora que você instala um módulo local, ele cria um diretório NodeModules. E dentro desse NodeModules é onde ele coloca todos os módulos que você instalou. Então, ele tem um diretório NodeModules e tem um diretório Gulp lá dentro. Que é da onde ele vai chamar aquele require ali. Então, quando você chamar o require Gulp, ele vai procurar dentro do NodeModules Gulp um arquivo chamado index.js. Aí ele vai... Esse objeto que está sendo exportado no index.js, ele vai atribuir aquela variável Gulp. O Gulp, então, ele tem alguns métodos específicos que a gente vai usar. Então, basicamente quatro. E o primeiro que a gente vai ver vai ser o GulpTask. Você vai criar uma task com um nome qualquer ali. Por exemplo, eu coloquei um nome default. E vai criar uma função de callback como segundo parâmetro. Que é o que vai retornar aquilo que você fizer, que você quer que faça quando você executar aquela task default ali. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no teu terminal e vai rodar GulpDefault. Como o default é default do Gulp, então você pode rodar só o comando Gulp. Que ele já vai... A primeira coisa que ele vai fazer vai ser procurar aquela task default ali. Beleza? E quando você rodar, ele vai fazer isso. Então, na primeira linha ali, você rodou o Gulp, aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer o arquivo, o caminho do teu GulpFile que ele está usando. A segunda linha ali, ele vai dizer que iniciou a tua task default. A terceira linha, ele vai executar aquilo que está dentro. Então, a gente deu um console.log e hello.gulp lá. Ele executou. E depois ele vai finalizar e vai dizer o tempo que ele finalizou. Então, você diz para mim, meu, isso não serve para nada, né? Esse console.log. Tipo, porque é só um console.log, é algo simples. Só que, olha o tempo que ele demorou para executar. Olha o tempo que ele demorou para executar essa task. Aquele simbolozinho ali, alguém sabe o que significa aquele simbolozinho ali? Microsegundos. Então, tipo, meu, é muito rápido. Você fica de cara com a velocidade que ele trabalha, tá? Claro que é uma task que só botei um console.log ali. Só que a gente vai ver depois que é bem rápido as tarefas que ele executa mesmo. Inclusive, tarefas maiores. Por ele trabalhar com streams do Node mesmo, ele vai trabalhar com forte concorrência. Então, todas as tasks que você usar vão concorrer uma com a outra. Vão rodar praticamente ao mesmo tempo. E quando elas finalizarem, ele vai executar aquela função de callback. Então, tipo assim, vai rodar com concorrência muito forte. E vai ser muito rápido para executar todas as tasks que você for usar. Vamos fazer alguma coisa mais interessante agora, né? Vamos fazer uma minificação de CSS. Tem o teu projeto WordPress lá. E você tem o teu style.css lá na raiz do teu projeto. Aquele style.css, normalmente você vai colocar algumas meta-informações sobre o teu tema. E você vai escrever o teu CSS nele ali, normalmente. Ou você pode criar um diretório CSS separado, né? E colocar os teus CSS que você quiser. Só que na hora de entregar, você precisa entregar esse CSS minificado. Você não vai entregar ele inteirão lá. Certo? Para que o browser tenha menos trabalho na hora de baixar esse teu arquivo. Então, vamos instalar um plugin chamado GUP minify.css, tá? Com menos, menos, save.dev para ele poder salvar no nosso package.json. E vamos configurar ele. Como é que configura? Vai fazer o mesmo esquema. Você vai chamar o minify.css lá em cima. Cria uma variável qualquer. Minify.css. Vamos colocar ele na task default ainda. E ali a gente já consegue ver um outro método do GUP. Que é o GUP.src. O que o src vai fazer? Ele pede para você passar como parâmetro da função dele. Os caminhos ou o caminho do CSS que você está usando. Ou de todos os CSS que você estiver utilizando. No meu caso, eu tenho um diretório src. E dentro do diretório src eu tenho os arquivos src. Vocês sabem o que significa aquele asterisco ali? Alguém sabe? Oi? É, significa recursão. Então, assim, o que ele vai fazer? Se você tiver 32 níveis de diretório ali dentro, ele vai pegar todos aqueles níveis e todo arquivo .css que tiver ali dentro ele vai pegar. Então, é o globe pattern que chama isso daí, para quem não conhece. É legal pesquisar, ele tem uns padrões bem bacanas. O Node trabalha bem com isso e no GUP você consegue usar isso também. Então, você vai pegar todos os seus arquivos CSS que estão dentro do diretório src. Aí você vai usar o método pipe, que o método pipe faz... Está tudo bem aí? Quase caiu, acho que está vivo ainda. Então, assim, você vai usar o método pipe. O que o método pipe faz? Ele é basicamente o pipe do Unix, por exemplo. Quando você escreve um comando, coloca pipe em outro comando, o que ele faz? Ele pega o resultado do primeiro comando e coloca para ser executado no segundo comando. Então, por exemplo, o que ele faz ali? Ele pega todos os arquivos CSS e ele dá um pipe no Minify. Então, ele vai pegar todos os CSS e vai executar o método que faz a minificação dos arquivos CSS. Aí depois você vai fazer mais um pipe, que é o que ele vai... Você vai passar o gup.dash, que é o terceiro método gup, que ele vai enviar para um diretório que você vai salvar. Então, eu tenho um diretório public CSS, ele, por exemplo, na mesma raiz do lugar onde eu tenho o meu gup.file, que eu vou executar esse arquivo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os meus arquivos CSS, ele vai minificar e vai salvar dentro desse diretório quando eu rodar o comando gup no meu terminal. Beleza? Simples de entender? Beleza. Aí você me pergunta, tá, se eu quiser usar um pré-processador, vou dar um exemplo aqui com o Steels. Tem alguém que usa o Steels aqui? Sass. Less. Ah, Sass e Less. Bom, para quem não conhece o Steels, eu já trabalhei com o Less, já trabalhei com o Sass também, não quero fazer propaganda enganosa, tá? Mas o Steels é bem melhor que o Sass, tá? Não, falando sério agora. Ele funciona muito bem, o Steels, ele roda melhor com o Node, por ele ser escrito em Node, tá? Por ele ser escrito em JavaScript, então, o Sass, quando você usa, ele precisa do Ruby para executar, tá? Tem um pacote Node Sass também, que não funciona muito bem, não é muito legal, mas é melhor você usar com o Ruby. Mas se você usar o Steels, ele vai rodar muito mais rápido do que se você usar o Sass. Dá para você usar o Sass de boa também, não tem tanto problema assim, a não ser que você seja meio desesperado por tempo, e você não quer esperar, tipo, 3 segundos para compilar o negócio, aí você pode usar o Steels, tá? Mas o Steels, ele tem bastante funcionalidades legais, para quem não conhece, eu recomendo você pesquisar, porque ele agiliza bastante o seu trabalho, ele é bem legal, tá? Apesar do Less também ser escrito em Node, mas o Less, ele tem bem menos recursos, assim, que o Sass e que o Steels, tá? Eu recomendo para quem não conhece, dá uma olhadinha no Steels, tá? Então, assim, vamos ali criar, então, a nossa tese com o Steels, então, vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez com o Minify, você vai pegar o Steels ali, vai criar na sua task default, vai passar o GUP SRC, agora eu criei um diretório Steels, que é os arquivos, meus arquivos .steel, que eu vou colocar lá dentro, que ele vai compilar, vai fazer o pipe por Steels, mesma coisa do Minify CSS, e vai jogar na minha public, na minha public deste. Então, beleza, o que ele vai fazer? Vai executar ali, legal, você viu que ele iniciou a task, finalizou ali em 11 milissegundos, tipo, bem rápido. Só que o que acontece? Você vai lá, você vai modificar o teu arquivo, o teu arquivo Steels, modifica o teu arquivo Steels, roda o comando GUP e vê lá como é que ficou. Aí você vai, muda de novo o arquivo Steels, roda o GUP e vê lá no site como é que ficou. Então, você vai ficar nesse processo direto. Não tem uma forma de automatizar isso? Pô, no CES tem o Watch. Então, no GUP a gente também tem o Watch. Esse é o quarto método que a gente vai usar. O que o Watch faz? Ele assiste os teus arquivos e a cada alteração dele, ele compila aquilo que você pedir. Então, a gente vai mudar um pouquinho aquilo que a gente fez. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei aquela task que era default e nomeei ela para CSS. Então, é a mesma task default e criei uma task default com o método Watch do GUP. Então, o que ele vai fazer? O primeiro parâmetro aqui, você vai passar os arquivos que ele vai assistir e depois o segundo parâmetro, a task que ele vai executar. A task ou as tasks. Ele passa um array. Então, se você tiver mais tasks, se você quiser compilar tudo de uma vez, você vai fazer um watch lá para... Você está editando em JavaScript e CSS ao mesmo tempo. Você pode passar um array de arquivos ali, por exemplo, Steel e JS. E toda vez que você modificar um arquivo do Steel ou um arquivo JavaScript, ele vai executar aquelas tasks ali. Vai executar a CSS, se você quiser colocar a JS, se você quiser colocar uma task JSHint para ele fazer o link do código e tal, você pode colocar ali. Então, o que ele faz? Você pode ver que ele não... Ele não para... Digamos, ele não te dá o prompt de novo quando você roda o comando GUP. Porque agora a nossa task default está chamando o watch. Então, ele não termina a finalização. Então, o que você faz? Toda vez que você muda o teu CSS, ele executa a tua task CSS e ele fica fazendo isso a cada alteração. Então, você não precisa ficar toda vez executando o comando GUP no terminal e voltando. Ele já assiste as alterações para você. Só que você vai ter que toda vez ficar indo no terminal e vendo o que ele mudou. Ah, vai lá, olha no terminal, mudou, olha no browser, beleza. Ah, olha no terminal, já executou, olha no browser, beleza. Então, você vai ficar sempre nisso. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Tem um plugin chamado GUP Notify. Cara, isso aqui é muito da hora. Você vai instalar esse GUP Notify. A gente vai chamar ele lá em cima, então, var notify. O que eu vou fazer? Logo depois que eu terminar de executar aqui a minha task, logo depois do GUP.dest, vou passar um pipe notify e vou colocar uma mensagem qualquer ali. Certo? Ou seja, quando eu executar, olha só o que ele vai fazer. Ele dá uma notificaçãozinha, está vendo lá em cima? Vou ficar mais perto aqui. Então, assim, você não precisa ficar mudando depois do browser para o terminal, do terminal para o browser para ver o que ele terminou. Daí é só ir e correr para o braço. Beleza? Então, assim, galera. No site gup.js.com.br plugins, você encontra todos os plugins que tem disponíveis para o GUP. Hoje ele tem 779 plugins. Eu tirei esse print ontem. Então, hoje ele tem 779 plugins disponíveis. O Grunt tem muito mais. Você fala, meu, mas o Grunt deve ter, sei lá, um milhão de pacotes lá de... Só que a diferença básica do Grunt para o GUP é que é o seguinte. O GUP, eles não aceitam nesse repositório deles aqui um plugin que só faça um roper de um plugin que já funciona para o Node. Então, por exemplo, o Grunt tem um plugin de R5 para você fazer deploy via linha de comando lá. No GUP, você não precisa disso porque, basicamente, o que você vai fazer é passar os parâmetros que você passa no plugin de R5 do Grunt, ele vai passar para o módulo R5 roper que já existe para o Node. Então, o GUP não deixa você fazer esse tipo de coisa. Você vai fazer só um envoltor ali para o seu plugin. Você precisa fazer um plugin que realmente facilite para um módulo do Node que já existe. Então, é por esse motivo que ele tem menos plugins. E quando você não encontrar no site do GUP, tem no site do npmgs.org, você encontra milhões de módulos ali e ali você pode usar os módulos que você quiser. Então, aqui é um exemplo da página do GUP estilos para você ver que ele tem alguns parâmetros. Então, assim, você não precisa usar passar só o estilos. Ah, eu quero usar o nib, por exemplo, que é como se fosse o compass do SAS. Ele tem algumas coisas de CSS3. Você pode usar o nib. Você dá um... Dá para ver aqui embaixo, né? Aqui. Você passa um objeto aqui e use nib que você vai instalar também. É um módulo do Node. Você dá um npm-i-save-dev-nib. Você pode usar o git, que é para fazer grid também. Então, você pode usar. Aquele parâmetro compress, ele já comprimiu o teu CSS, então você não precisa do minify. Ou você pode usar junto o compress com o minify, porque no estilos você consegue pegar um CSS. Digamos assim, você tem um CSS inteiro de um site que já está sendo usado, e você quer, a partir dali, usar o estilos no projeto. Então, o que você faz? O estilos tem uma diretiva chamada arroba CSS e ele dentro, você coloca CSS padrão, que ele não compila, ele não faz nada. Então, aquele CSS, ele não vai minificar. Aquele compress não vai funcionar. Então, logo depois da testa do estilo, você pode usar o minify CSS também. Então, fica como dica se vocês forem usar isso. E eu queria deixar alguns módulos também de exemplo, porque não vai dar tempo de terminar, falta 10 minutos. Alguns módulos de exemplo para você usar com o JS e para você usar com o deploy. Então, tem o GUP o Glify, que é o que faz basicamente o minify do CSS. Ele minifica o JavaScript. A diferença é que ele também modifica o nome de variáveis, o nome de função para poder deixar o arquivo menor. O JS hint, para poder fazer qualidade de código. E o GUP concat, que, por exemplo, você tem 32 arquivos do JavaScript, você pode concatenar em um só no final e depois minificar isso em um só para entregar um único arquivo e ele fazer um único request no browser. Beleza? E módulos para deploy, tem o R5 roper, tem o GUP SSH e tem o GUP FTP. Todos eles têm documentação, lá no site do NPM ou no site do GUP ou no repositório do GitHub. Então, todos eles têm uma documentação. É bem fácil de você usar. Se você for na documentação, você vai ver, ele tem os exemplos lá de como você mexe nisso. Tem alguns outros módulos legais também, que é o GUP Shell para você rodar comandos de terminal direto pelo Node. Então, se você está fazendo uma testa, você quer rodar um comando terminal, você pode usar o GUP Shell. O GUP Notify, que eu mostrei aqui. O Colors, que é meio uma bichice assim, para colocar corzinha no terminal. Você vai colocar mensagem, daí você faz um require no Colors ali que ele já mostra coloridinho. É legal para ver, visualmente é mais legal, não é bichice. E o Browser Sync, que ele faz o esquema de sincronização do browser. Então, você está fazendo um site lá que é mobile, por exemplo, vai ter uma versão responsiva dele. Então, o que o Browser Sync faz? Ele, digamos, sincroniza todas as suas versões. Você conecta em um IP, por exemplo, e ele pega a tua versão desktop, pega a tua versão mobile, e naquele mesmo IP, quando você faz uma alteração, ele já automaticamente altera no teu browser, altera no teu celular, no teu tablet. Então, você tem dez dispositivos ali. Na hora que você vai mexendo, ele faz essa sincronização. Por isso que é o Browser Sync. Ele sincroniza também preenchimento de formulário, sincroniza rolagem, sincroniza clique. Então, é bem legal. É um plugin bem bacana para se usar. Fica como dica para vocês. Eu tinha comentado do save dev. O que acontece nesse save dev? A gente viu que ele salva todos os nossos pacotes lá no package.json. Aí você pensa, a cada projeto que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ir lá, vou ter que instalar o group, vou ter que instalar os meus projetos, vou ter que instalar todos os módulos que eu preciso? Não. Quando você usa o save dev, ele já fica referenciado no package.json, você só copia o teu group.file.js, o teu package.json para o teu novo projeto e você executa o npm install. O que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai instalar todos os módulos e você só espera ele baixar tudo e instalar. Ele já baixa para você todos os módulos que você precisa lá, todos estão no teu package.json, ele já procura e já automaticamente baixa e você não precisa fazer mais nada, ficar configurando. Então, essa configuração, esse tempo que você vai configurar, você vai levar algumas horas para configurar, para deixar certinho o teu projeto, você faz uma vez só. Nos outros projetos, você só reaproveita isso. E agora falando um pouquinho do Grunt, eu já falei um pouco da diferença, do Grunt.js para o group. O group, ele realmente, ele se torna mais rápido exatamente pelas tasks dele trabalhar com uma concorrência bem forte. O Grunt, ele executa uma task de cada vez. Tem algumas formas de melhorar isso, mas fica um pouco mais complicado fazendo o Grunt. O group já é nativo disso. Ele já trabalha com uma concorrência forte, então, por isso ele acaba se tornando mais rápido. Mas, para quem está começando agora com o Grunt, eu escrevi um artigo ano passado, no blog da Volts, da agência que eu presto serviço hoje. E se alguém quiser dar uma olhada lá, é um artigo que está bem completo desde o início, de como começar, como instalar o Grunt, inclusive mostrando alguns módulos ali. Então, se alguém quiser dar uma olhada no Grunt, fica a dica. Beleza? Bom, acho que era isso que eu tinha para dizer hoje. Só queria dizer também que, meu, existem milhões de módulos nos repositórios para você testar, para você usar. testem, inclusive, até o Google está aqui, queria dar uma dica que eu sempre dou em toda palestra, que é pensar fora da caixa. Então, assim, pega os plugins, dá uma olhada no repositório de plugins do Gulp, dá uma olhada no npmgs.org, tem bastante plugins legais. Às vezes, aquilo que você está fazendo, que você se mata para fazer hoje, para desenvolver, já tem lá. Entendeu? Então, tipo assim, começa a pensar fora daquele foco que você está desenvolvendo e comece a experimentar algumas ferramentas novas que, com certeza, vão agilizar o seu trabalho. Beleza? Então, é isso, galera. Obrigado. Essa talk vai ficar disponível no meu repositório do GitHub. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Você falou da diferença do Gulp para o Grunt, que dá uma diferença grande, mas hoje, com a internet tão rápida, dá diferença a isso com um link tão rápido hoje? É que assim, basicamente, o Gulp e o Grunt, você não vai executar ele em produção. Você vai usar eles para o seu ambiente de desenvolvimento. Então, você vai usar ele local. Esse tempo de demora, é que assim, o Grunt, às vezes, demora, sei lá, um segundo, dois segundos para executar uma tarefa. Entendeu? O Grunt demora, tipo, milissegundos. Dificilmente vai chegar em 300 milissegundos uma testa que ele vai rodar. E o resultado final do código, é o que eu quero dizer. O resultado final é o mesmo. É o mesmo. É, o resultado final é o mesmo. A única diferença é que assim, são ferramentas diferentes para o mesmo propósito. Tem configurações diferentes, eles têm formatos diferentes. Então, assim, você vai usar aquilo que você acha que vai ser mais prático para você usar. A própria equipe do WordPress, hoje, eles usam o Grunt por padrão. Acho que eles não conhecem o Gulp ainda. Tem que dar uma palestra. Mas assim, realmente, na hora de desenvolver, tipo, logo que surgiu o Grunt, assim, eu comecei a fazer uns testes com ele, inclusive o Claudio colocou no, estava fazendo alguns testes com ele, a gente começou a testar isso logo no começo. E, meu, era uma mão na roda no início. Só que no início desse ano, que começou a se falar do Gulp, quando a gente começa a testar ele, você vê que realmente, esse tempo que ele demora menos, agiliza no teu desenvolvimento. Entendeu? Em vez de você esperar, tipo, um, dois segundos para compilar um negócio, você espera alguns milissegundos. Então, esse tempo ali, às vezes, é muito valioso para você. Tá bom. Obrigado. Quando você falou ali, Fernando, eu nunca trabalhei, eu já trabalhei com o Gulp, mas eu nunca utilizei nenhum daqueles módulos lá de deploy. Porque eu sempre fiquei com uma dúvida, assim, nunca tive para testar. Aquele deploy lá, SSH, ou FTP também, tanto faz, ele verifica quais arquivos sofreram modificação e envia, ou sempre que você roda o deploy, ele envia o projeto completo? Aqueles ali verificam. Tipo assim, podem ter vários plugins de FTP e SSH, mas aqueles, aqueles basicamente, eles verificam. Na hora que você instala, ele cria um arquivo de configuração lá no teu projeto oculto, e ele faz uma listagem exatamente com os arquivos. O primeiro deploy demora para caramba, para FTP, assim, sabe? O R5, ele é bem rápido, mas para FTP, ele demora um pouco, porque ele precisa fazer essa verificação, só que ele deixa em uma lista. Aí, cada vez que você altera esse arquivo, ele faz o deploy. Mas ele não é tão seguro, digamos assim, se você trabalha em equipe com várias pessoas, tá? Porque, tipo, pode acontecer de você fazer deploy e o outro cara for fazer também, ele não tem a mesma lista que você. Então, ele pode acabar subscrevendo alguns arquivos lá, mas, como você vai ter uma cópia sempre local, já facilita o que você tem que usar o FileZilla, por exemplo, para enviar os arquivos. Beleza? Oi, Fernando. Dos módulos que você apresentou, eu gostei bastante do Stylus. Você falou que o Stylus, ele é como o LES, também é no Node.js, o TS e é melhor que o Sals. Eu uso o LES. E você falou também que o Stylus, ele faz algumas coisas que o LES não faz. O que? O que o Stylus faz que o LES não faz? Tá. Digamos que é uma coisa difícil, assim, de falar, até porque a gente está falando de hoje para as hoje, tá? Mas, assim, o Stylus, ele faz, ele tem bastante funcionalidade, tá? Uma delas, vou citar algumas que eu lembro aqui, tá? Que o LES não faz. Uma delas é a questão, por exemplo, de você usar variáveis dentro do teu escopo. Digamos, por exemplo, assim, você tem um elemento lá que você quer que ele seja quadrado. Você quer que ele esteja a mesma altura e a mesma largura, certo? Aí você seta lá o height dele, 20 pixels, e você quer que o idf tenha 20 pixels também. Então, você bota idf, dois pontos, arroba, height. Então, ele vai pegar o valor que está no height e colocar no idf. Essa é uma das coisas. Ele tem um esquema também quando você trabalha com nesting, que é, digamos, quando você coloca uma coisa dentro da outra, como ele trabalha com indentação, acho que o LES também tem esse esquema de trabalhar com indentação, você escreve um dentro do outro, ele escreve o CSS final, por exemplo, você tem lá o menu, LI, né? Aí você escreve o menu, você indenta pra frente, coloca LI, aí ele vai compilar menu LI no CSS. Digamos que você tem o mesmo estilo pra esse LI e você tem um estilo também pra um outro lugar qualquer e você não quer repetir aquele código. No estilos, o que você faz? Você coloca uma barra antes do, digamos, uma barra antes da tua chamada e ele vai, ao invés de compilar dentro de menu aquele valor que você colocou, ele vai compilar fora, como se fosse a raiz, entendeu? Então, tipo assim, essas são duas funcionalidades que ele tem, basicamente. O estilos está no NPM, você baixa pelo NPM ele, mas ele tem no GitHub também, você pode ver a doc dele lá. Esses são dois exemplos, ele tem várias outras coisas que não teria no LES. O LES eu acho que é o mais simples de todos os próprios estados que eu já trabalhei. Mas o estilos, ele tem bastante coisa legal pra se trabalhar. Beleza? Bom, primeiro eu quero te dar os parabéns, cara. Obrigado. Porque a palestra, assim, extrapolou as expectativas, foi bem bacana, cara. Aproveitei muito. E eu tenho duas perguntas que são encadeadas, né? A primeira é, assim, se, no caso, a questão das tasks ali, isso é, obviamente, até você já respondeu ali no finzinho, mas só pra confirmar. Ele trabalha com threads, né? Ele coloca os processos pra rodar um no outro. Isso é fato, né? Não tô enganado. Certo? Beleza, essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, existe, facilmente, só pra tirar dúvida, assim, de imediato, existe algum método, algum sistema de comunicação entre essas tarefas? Por exemplo, pra eu concatenar, eu quero fazer, eu vou jogar duas tarefas, três tarefas, quatro tarefas, mas uma vai depender da outra pra questão de automatização e coisas do gênero? Sim. Deixa eu voltar uns aqui. ali no, deixa eu ver aqui, não tem no exemplo aqui, mas assim, ali no guptask, por exemplo, digamos ali no exemplo do compras, o segundo parâmetro ali é uma função que é o callback, tá? Se você colocar como segundo parâmetro um array de tasks, ele vai executar essas tasks antes de executar aquele callback ali. Então, por exemplo, você está executando uma task de JavaScript, só que antes de compilar, você quer passar o js hint primeiro. Então, você vai criar uma task, guptask js, vai passar o segundo parâmetro array, js hint, as outras tasks que você quer, e depois você passa o callback que ele vai executar. e depois você passa o que você quer. Obrigado.